Olá eu sou Lourival de Souza e esse é o canal diversas coisas tá hoje nós vamos fazer um suporte para condimentos eu iniciei fazendo esse aqui ó mas depois eu tive que mudar porque eu pensei que tava gravando e não tava gravando é nada tá perdi grande parte aí é porque que eu estou refazendo isso aqui chegou aqui um velho que mas com uma madeira muito bruta e toda é empenada eu achei melhor fazer um outro tá é transferir essa madeirinha é a madeirinha daquelas gavetas velhas tá eu falei para vocês aqui atrás tá o violãozinho que a gente tá procurando fazer copiei o molde no papelão e transferir a madeirinha aqui na pecinha velha e ela tem um vinco aqui ó tá que eu achei melhor nem fazer com a tupia não tá e para desmontar a tupia ia ficar muito ruim então eu vou mostrar um bom jeito aqui que eu fiz é até homenageando meu amigo zelão do canal zelão arte oficial ó um ponçãozinho e a gente vai fazer aqui agora tá a providência um cabinho para ele aqui aí ó na risquinha aqui a gente vai perfurando ó esse pinos é algo bem bem macio ó e esses furinho aqui ó e vai ajudar bem a gente a gente abriu canalzinho que eu quero abrir aqui sem o uso da tupia é meio que homenageando lá o meu amigo zelão do canal zelão arte oficial o pinos aqui gente tem um lugar que que é bem durinho né mas dá para a gente fazer dessa forma feita essa etapa o que que a gente vai fazer agora a gente vai abrir com formou formou bem afiadinho e a gente vai ó tá vendo como é que eu que isso me ajuda bem a gente a romper as fibras desculpe colocar o braço na frente aí e aí e agora eu vou cortando ele aqui e é isso aqui gente eu esse essa pecinha ela é boa para colocar alguma coisinha na parede assim né tipo uma prateleirinha assim né e fica bem e também facinho de fazer tá é uma maneira sua casa aí ó pode fazer é simples fazer você tem uma tico tico né assim ó é boa aí para quem tá iniciando né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mandar um abraço lá pro Meu amigo Maurício Patrocínio A gente tava conversando aí no final de semana Um novo amigo aí que a gente Fez aí Uma coisa boa gente Daqui do Youtube Maravilha aí São os amigos que a gente faz Mandar um abraço também pro Teal Teal um garotinho que tem na nossa rua aqui O pai dele falou Que ele acompanha sempre os meus vídeos aí Agora vamos proceder o corte Aqui tá Sempre respeitando Tá Tchau 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 É uma coisa, gente, para você que não está muito acostumado a lidar com a tico-tico, é que você vai observar que quando eu corto com ela no sentido do veio da madeira, isso favorece e ela avança mais rápido. Mas há de se tomar cuidado quando corta contra a fibra, tá? Porque ela pode travar, subir e causar um acidente aí, tá? Então presta atenção nisso aí. Vou dar uma lixadinha aqui agora, né? Vou botar o lado redondinho aqui, ó, do toquinho. Tem um lado aqui que está avaladozinho. E aí Na lixadeira aqui, gente, que eu fiz aqui, ó. Agora eu vou acertar um pouquinho desse quadro aqui na marcação. Porque na marcação do papelão pode sair fora alguma coisa. Usando sempre máscara, tá? Para não respirar esse pó. Tá? 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 Sempre usando máscara, tá, gente? Quando for mexer com lixo. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Isso aqui, gente, já ficou adiantado, porque, igual eu falei, eu estava gravando e, de repente, deixou de gravar. Como eu mudei o projeto, eu vou reutilizar essas pecinhas aqui, tá? Mas isso aqui é simples de cortar na tico-tico, é muito simples, tá? Tem um moldezinho aqui, se alguém quiser depois um moldezinho, eu posso fotografar, mandar as medidas certinhas, aí, através do e-mail, tá? Mas, a verdade, vou passar aqui, essas duas pecinhas aqui, ela está com 12 por 8 na base. Aqui, eu tenho 11 por 33,5 de comprimento. Aí, então, é o que eu estou falando para vocês. Depois, a gente vai pintar aqui. Aí, eu vou colocar o fundo, porque, se eu colocar o fundo agora, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir pintar. Essa pintura que eu vou fazer aqui é uma pintura no estilo Bauer, Malerei, ou Bauer, Malerei. Uma coisa curiosa é que, embora essa pintura seja de nome alemão, de estilo alemão, ela é muito usada no country, tá? Então, assim, para a gente não misturar uma coisa com a outra, eu não vou fechá-la hoje. Só quero mostrar mesmo para vocês aqui como cortei, né? Eu ia fazer nesse estilo aqui, ó, no estilo safári, mas, devido a ter perdido a gravação aí, eu decidi mudar. Aqui vai ser o fundo, ó. Vamos cortar o fundo de uma vez também. Porque depois é só a gente montar o fundo. Já vou cortar no esquadrozinho certinho aqui, com uns 33,5 fundo, tá? Aí, como eu falei para vocês, depois, quando eu for pintar, aí é que eu vou colocar no fundo. Ela vai ficar um espacozinho aqui, ó, entre, ó, entre o fundo e a lateral aqui, onde vai pendurar na parede. Então, agora vamos lá, né? Vamos proceder a vantagem aqui. Botar um pré-furo aqui, que eu vou usar aqui, já tem uns prédios, assim. Mas, mesmo assim, é bom a gente ter um pré-furo, né? Passar uma... Vamos usar o martelinho, né? Passar um pré-furo aqui, já tem uns prédios aqui, já tem uns prédios aqui, já tem uns prédios aqui. Passar um pouquinho diferente aqui, agora. Vou passar a cola de uma vez. Então, assim, mandando um abraço aí, né? Igual eu falei para vocês, para o Theo, o pai dele falou que a gente acompanha aqui, acompanha a gente sempre aí. O garoto aqui da minha rua aí. Ajeita bem aqui, tá? Acertar melhor aqui. É... Tá muito bom, né? A gente ter o prazer, né? A gente... Tá fazendo alguma coisinha. É um prazer de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa aí. Então... Eu quero convidar você aí para... Na próxima quarta-feira... A gente... Então... Fazer... Vou botar mais um preguinho aqui. Vou botar mais um preguinho aqui do outro lado. Vou botar mais um preguinho aqui do outro lado. Vou botar mais coisas da gente aí. É... Quem sabe, né? Alguém... É... Ajuda alguém, né? Graças a Deus. É... Tem um vídeo meu aí que a pessoa comentou, né? Que ela... É... Começou a fazer as coisas lá. Ajudou muito. Então... É isso que... É isso que dá força... Para a gente... Continuar. Né? dá uma conferidazinha aqui ó, os quatro, ó, perfeitinho, os dois lá tá perfeito, e aí é o que eu falei pra vocês, semana que vem a gente vai fazer aqui, essa pinturinha aqui no estilo Bauer, é por isso que eu não vou terminar, a gente vai colocar o fundozinho aqui ó, pra ficar legal, porque se eu fechar aqui gente agora, vai me atrapalhar fazer a pintura, tá, aqui depois a gente vai colocar uma madeirinha aqui também né, pra evitar de que o que eu colocar aqui cair pra fora, tá, tá, quarta-feira agora, tá, na próxima quarta-feira a gente vai estar então fazendo a pintura Bauer aqui, tá, não vou fazer hoje porque faltam alguns materiais aí, eu tenho que ir lá fora buscar, tá bom, e embora eu não tenha muito conhecimento da pintura Bauer, mas o conhecimento que eu tenho aqui eu vou, o pouco que eu tenho aqui eu vou passar pra vocês aí, tá certo, é, tem outros projetinhos também aí né, ó, o violão aqui que a gente tá fazendo, fazendo é restaurando, tá, tem outros projetinhos, tem um banquinho que eu vou fazer, pra quem tem criança em casa aí ó, muito bom fazer, faça, só você vai acompanhar, tá, tem um banquinho, eu vou fazer no estilo, um cavalinho assim, tá, mofadadozinho, também com madeira reaproveitada, tá bom, e se você gostou do vídeo aí, deixa o seu joinha, te acompanho a semana que vem, assistir comigo aí, tá bom, e seja feliz, tá bom, seja feliz, busque ser o seu verdadeiro eu, você mesmo ser você, tá bom, não importa com o ter, importa com o ser, tá, só pense uma coisa, muita gente vai incomodar com você e tem inveja de você, não pelo ter, mas pelo ser, por quê? Porque essas pessoas às vezes, é, não tem paz com elas mesmas, né, e não sabem ser amigos verdadeiros, não sabem, é, amar as pessoas de verdade, não, não são pessoas felizes, né, então, e só buscam felicidade no ter, e aí pode ser que essas pessoas, que buscam felicidade no ter, vai te invejar pelo ser, por aquilo que você é, né, uma pessoa sincera, pessoa verdadeira, pessoa que sabe amar as pessoas, o próximo, que sabe ser amigos dos outros, né, que sabe ter comunhão com Deus, tá, que busca essa comunhão com Deus, porque isso é que é importante, Deus, família, os amigos também fazem muita falta, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tá?